Pessoal, nós vamos resolver agora então o exercício 3.111 do livro Química Ciência Central 13ª edição Brownie e Lemei são os principais autores, tá certo? O problema então nos diz o seguinte, o cianeto de hidrogênio, HCN, é um gás venenoso A dose letal é de aproximadamente 300 miligramas de HCN por quilograma de ar quando inalado Letra A, calcule a quantidade de HCN que fornece a dose letal em um pequeno laboratório, medindo 12 por 15 por 8 pés E para isso então você precisa de mais algum dado, então é fornecida a densidade do ar a 26 graus Celsius que é de 0,00118 gramas por centímetro cúbico Na letra B, pergunta-se, se o HCN é formado pela reação do NaCN com ácido sulfúrico, qual seria a massa de NaCN necessária, né, cianeto de sódio Que irá fornecer a dose letal, tá certo? Então aqui nós vamos responder as letras A e B, né, e para não ficar um vídeo muito longo e para separar um pouco melhor as coisas também Nós vamos resolver a letra C num outro vídeo, tá certo? Mas vamos lá Então a dose letal de HCN é de aproximadamente 300 miligramas por quilograma de ar E é fornecida as dimensões aí do laboratório As dimensões no texto original americano, que é isso que nós estamos utilizando aqui, está em pés No texto traduzido para o português, as dimensões já foram colocadas em centímetros Mas no caso nós vamos, enfim, centímetros ou metros, não me recordo agora Mas enfim, fizeram a conversão de unidades Mas em todo caso, para não haver nenhum equívoco, nós vamos fazer a nossa própria conversão de unidades, ok? Mas vamos lá Um pé igual a 30,48 centímetros Então, o laboratório mede 12 por 15 por 8 Cada uma dessas dimensões que estão em pés, nós vamos publicar Perdão, publicar é boa, né? Nós vamos multiplicar, né? Por 30,48 Para obter, então, o volume da sala em centímetros cúbicos Perfeito? Nós obtemos 4,078 vezes 10⁷ centímetros cúbicos Como sendo um volume Consequentemente, o volume de ar, né? Que nós temos aí dentro da sala, ou dentro desse laboratório Tá certo? Eu preferi expressar o volume em centímetros cúbicos, né? O volume, enfim, da sala, do laboratório Em centímetros cúbicos E não em metros cúbicos, né? Porque a densidade do ar também foi fornecida em grama por centímetro cúbico Tá certo? Bom, então, o volume aí da sala, do laboratório, enfim, já calculamos Como sendo igual a 4,078 vezes 10⁷ centímetros cúbicos A densidade do ar, a 26 graus Celsius, é 0,00118 gramas por centímetro cúbico Ou seja, cada centímetro cúbico tem uma massa de 0,00118 gramas Multiplicando, então, a massa de ar dentro do laboratório é de 48.120,4 gramas Ou 48,1204 quilogramas de ar Essa é a massa do ar que está dentro daquele laboratório Que tem as dimensões que estão descritas aí no enunciado Bom, o HCN, enfim, será letal, né? Quando a pessoa estiver inalando Se a concentração dele no ar for da ordem de, enfim, igual a 300 miligramas por quilograma 300 miligramas por quilograma Bom, a massa total de ar é de 48,1204 quilogramas 300 miligramas por quilograma Isso quer dizer que eu precisaria de ter aí, né? Dispersos nesse volume do laboratório Uma massa de 1,4436 vezes 10⁴ miligramas de HCN Para que essa concentração estivesse aí dentro de uma concentração letal Tá certo? Convertendo isso em gramas fica melhor, né? Tá certo? 14,436 gramas de HCN é a massa Invertendo agora, né? Já que nós temos o resultado 14,436 gramas de HCN Enfim, está no estado gasoso, né? Se dispersos dentro de uma sala Dentro de um laboratório, nesse caso Que tem um volume de ar correspondente a 4,078 vezes 10⁷ centímetros cúbicos Isso nos dará aí, né? Uma concentração de 300 miligramas de HCN Por quilograma de ar O que seria uma dose letal Na letra B, pergunta-se Se o HCN for produzido a partir da reação entre o ácido sulfúrico e o cianeto de sódio Qual será a massa de cianeto de sódio necessária para produzir essa dose letal? A equação foi fornecida já balanceada, né? 2 mols de cianeto de sódio são 98 gramas 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas 1 mol de sulfato de sódio, 142 gramas E 2 mols de HCN, 54 gramas Então, para obter 2 mols de HCN, 54 gramas Eu necessito de 2 mols de cianeto de sódio, 98 gramas Para obter essa massa, né? Que seria letal dentro daquele volume do laboratório De 14,436 gramas de HCN Qual é a massa de cianeto de sódio que eu devo utilizar na reação? Fica subentendido que o ácido sulfúrico está em excesso no meio O reagente limitante, no caso, seria o cianeto de sódio Então, para obter essa massa de 14,436 gramas de cianeto de sódio O que dispersa essa massa, melhor dizendo Dispersas essas moléculas de NACN correspondente a essa massa Naquele volume do laboratório Corresponderia a uma dose letal Bom, o X aqui na nossa regra de 3 é 26,2 gramas de cianeto de sódio Ou seja, para obter 14,436 gramas de HCN Ácido cianídrico, cianeto de hidrogênio, enfim A partir de cianeto de sódio Eu preciso utilizar 26,2 gramas de cianeto de sódio Essa então é a resposta para a letra B E a resposta para a letra C Nós vamos então, enfim Obter, né? Calcular num próximo vídeo, tá bom? Calcular num próximo vídeo, tá bom? Calcular num próximo vídeo, tá bom? Calcular num próximo vídeo